Amém! Quem percebeu o que ele tem preparado pra gente hoje? Amém! Quem crê, ele preparou alguma coisa? Amém! Amém? Então vamos iniciar. Amém! Os irmãos abram, por favor, em 1 das 24. Eu não ia fazer palavra nenhuma, eu ia só fazer as orações iniciais, a abertura do curto do concílio. Mas é exatamente uma hora atrás que Deus me mandou fazer aula pra igreja. Lucas 24, a partir do versículo 44, que fala da ressurreição de Jesus. Assim que Jesus ressuscitou, que ele foi encontrar com os seus apóstolos. Quem crê em Jesus Cristo? Tem algumas perguntas, amém? E quem crê, ou quem tem certeza que segue Jesus Cristo, que é um seguidor de Cristo? Amém! Olha aí, só a metade que respondeu, hein? Amém? Amém! Então vamos ver o que Jesus deixou a nós. Amém! einen, duro, duro, duro... 44... E eu estou com... Não vai aí quem tem certeza. A partir desse versículo 44. Depois, lhe disse, são essas as palavras, são essas as palavras que vos falei, Estando ainda com gosto, Enforçava-lhes e cumprisse Tudo o que de mim Estava escrito na lei de Moisés Nos cobertos e nos salvos Então Lhes abriu um entendimento Para compreender as escrituras E disse-lhes Assim está escrito Que o Cristo padecesse E o terceiro dia Ressurgisse dentro dos mortos E que em seu nome Se pregar seu arrependimento Para a remissão dos pecados A todas as frações Começando por Jerusalém Vós sois testemunhas Dessas coisas E eis que sobre vós Enviu a promessa de meu pai Ficai porém na cidade Até que do alto Sejais revestido de poder Isso foi assim que Jesus Até aqui, 49 Assim que Jesus apareceu Para os seus discípulos Eles ficaram assustados Ficaram arrabilhados Ficaram espantados E quem sabe Até creio eu Que meio Na dúvida Se realmente era Jesus Porque ele teve que dizer Eis aqui As feridas Os buracos Sou eu mesmo E ele disse Para os discípulos Creio eu Que tenha sido Não para somente Para eles Mas sim Para nós Que vós sois testemunhas Dessas coisas Nós somos testemunhas Do milagre de Jesus Nós somos testemunhas Que Jesus Cristo Ele ressuscitou Porque esse Jesus Que ressurgiu No terceiro dia Tem estado No nosso Todos os dias Foi esse Jesus Que ressuscitou No terceiro dia Que nos trouxe Até aqui Que nos tirou De onde nós estávamos E ele nos diz Diz o seguinte Eis que sobre vós Quem viu A promessa De meu Pai Ficai porém Na cidade Até que do alto Sejais Revestidos De poder Nós viemos aqui Buscar o possível Nós viemos aqui Buscar alguns Cura Alguns Poder Alguns Uma benção Material Uma benção Física Uma benção Espiritual Um dom Nós estamos aqui Buscando A presença Do Espírito Santo Nós estamos aqui Buscando algo Do Espírito Santo E ele foi bem claro Fique E espere Até que venha Sobre vocês O poder O que ele quis dizer aqui Que nós Estamos vindo buscar Mas nós temos Que aguardar Nós temos Que esperar Até que seja Determinado Por Deus Até que seja Determinado Por Jesus Até que seja Enviado Este poder Essa autoridade Esse revestimento Esse milagre Essa benção Tudo que ele tem Preparado para nós Seja enviado para nós Isso No tempo De Deus Isso Na hora De Isso Na condição De Isso Quando nós Estivemos Preparados Para isso Muitas vezes A gente questiona O porquê Que demora Tanta Milagre O porquê Que a benção Demora tanto O porquê Que nós temos Que estar Nesse país O porquê Que nós temos Que estar Em tal serviço Em vez de nós Perguntarmos O porquê Nós temos Que perguntar O que nós Temos Que fazer Neste local Que Deus Nos colocou Porque com certeza Nós estamos Sendo direcionados Por ele Com certeza Onde nós estamos Deus tem Determinado E se nós estamos Conforme eu Perguntei no começo A gente prende as coisas Se a gente tem sido Seguidor de Cristo Nós temos Que fazer O que Jesus Tem determinado Para nós Independente Da nossa vontade Independente Do nosso querer Independente Do nosso tempo Independente Da nossa necessidade Tem que ser Da forma Do jeito De Jesus Então Em nome Do Senhor Jesus Eu não sei Para quem é Não sei se é Para mim Não sei se é Para todos nós Eu creio que seja Para todos nós Porque a palavra De Deus Nunca é para um só E nunca é repetida É sempre que ela é lançada Ela é bem aproveitada Para quem quer aproveitar Então Em nome Do Senhor Jesus Essa palavra Venha falar Mais do meu coração E mais do coração Dos irmãos E que nós Filiamos hoje Receber o nosso Mináxice Se for o nosso tempo Nós temos que ter A fé Nós temos que ter A perseverança Mas tem que ser No tempo de Jesus E nós temos que Aguardar a ordem dele Porque foi a ordem Dada por ele Quem aqui não tem Experiência com Jesus Quem aqui não foi Determinado Que tem que se pregar O Evangelho Todos esses comandos Aqui foram para os apóstolos Naquela época Sim Mas é para nós Hoje Nós somos os apóstolos De hoje Nós somos os Pregadores de hoje Nós somos os enviados Do Senhor Então cabe a nós Fazer isso E cabe a nós Aguardar O revestimento O poder A autoridade A graça de Deus Sobre os nossos Amém Vamos orar Vamos pedir Para que Deus possa Realizar os desejos Dele Nas nossas vidas E que nossos corações Estejam preparados Para receber aquilo Que é do Deus Aquilo que é a vontade É independente da nossa vontade Amém Vamos orar Os irmãos Seguem a vontade De pé Se ajoelho Mas que olhem Se liguem No trono de Jesus Amém Senhor Deus amado Mais uma vez Na tua casa Nós nos agradecemos Senhor Por essa oportunidade Maravilhosa De estarmos aqui E podermos Glorificar o teu nome De poder te agradecer E te exaltar Senhor Porque nós poderíamos Estar em outros lugares Mas escolhemos Estar aqui Porque nós sabemos O Deus maravilhoso Que tem nos aguardado Diariamente O Deus maravilhoso Que tem cuidado de nós Que tem nos abençoado Que tem Deus Todo-Poderoso Feito Todas as coisas Ao nosso papel E nós te agradecemos Pai Por tua fidelidade Por tua graça Por tua paz Pelo teu amor Por tua misericórdia Pelo teu perdão Senhor Pelo teu renovo físico Espiritual Nós te agradecemos Pai João Pelo teu amor Pelo teu presença Do teu Santo Espírito Pelo teu sacrifício Na terra da cruz Nós te agradecemos Se eu for falar Conosco Para nos guiar Nos teus caminhos Para nos dar Seus livramentos Muitas coisas Até sabemos Que estão sendo livrados Nós te agradecemos Senhor Pois nós temos Deus Todo-Poderoso Que Deus Todo-Poderoso Abusentemente abençoados Por ti Nós temos Temos cílios Pai Senhor Amado Recomendados por ti Nós temos cílios Cheios de feticia E nós te agradecemos Por isso Senhor Porque nós sabemos Que tu és o Deus O Amor O Amor O Amor Mas nós também sabemos Que nós não merecemos Senhor Que o Senhor Nós não merecíamos Que o Senhor estivesse fazendo Tantas coisas por nós Mas pelo teu amor E o teu misericórdia Plena e renovável Senhor O Senhor O Senhor tem sido Que o Senhor O Senhor é louco Que o Senhor é moroso E maravilhoso Nós voltamos Deu Pai Santo Muito obrigado Senhor Jesus Quanto obrigado Por cada dia Que o Senhor tem A nos dar do lado Que nos esperamos Por cada dia Que o Senhor tem nos alimentado Fístico e espiritualmente Por cada dia Que o Senhor tem nos dada Dos nossos filhos Dos nossos filhos Dos nossos amigos Dos nossos parentes Dos nossos irmãs De sangue Dos nossos irmãos de Cristo Nós te agradecemos Santo Deus Todo maravilhoso Pelo Deus maravilhoso Que o Senhor é Nós te agradecemos Pelo ouvir do teu filho E pela presença Do teu Santo Espírito De nosso mente Senhor Muito obrigado Vizagora Muito obrigado Deus maravilhoso E nós te pedimos Santo Pai amado Que o Senhor possa Revestir a tua igreja Com a teu sangue Que o Senhor possa Revestir a tua igreja Com o teu ensino Que o Senhor possa Revestir a tua igreja Com o teu poder A tua autoridade A tua raça A tua paz Em nome do Senhor Jesus Pai de amados E que os teus santos Sejam aqui Pai amado Combatendo conosco Muito grande O Senhor Para que todo mundo Seja glorificado E o nome do Senhor Jesus Pai Vai determinamos Que todos os Malditos de nós Fiquem se manifestados Contra a tua obra Contra os teus servos Toda a tua igreja Que toda a tua igreja Seja destruída Seja destruída Corre do Senhor Jesus Pai Todo espírito De mentira Todo espírito De engano Todo espírito De traição Todo espírito De aborrego Todo espírito Pai, Senhor Amado, demorador, todo o Espírito de acidente, todo o Espírito de enfermidade, Senhor, seja firmado no Espírito, nome do Senhor Jesus, nome do Senhor Jesus, Pai, toda seta, madeira, todo dado inflamado, toda maldição lançada, Pai, Senhor Amado, todo o teu corpo, toda a tua igreja, toda a tua obra, Senhor, seja quebrada, seja pincelada, nome do Senhor Jesus, Pai, nome do Senhor Jesus de Nazaré, que em nada vence a chegar até nós, Senhor, que o Senhor possa ir fechando todas as brechas que nós temos deixado, Senhor, e que em nome do Senhor Jesus, os teus anjos estejam ao nosso redor, e que conforme a tua palavra diz, os demônios estejam ao nosso terredor, mas afirmando as distâncias de obra, em nome do Senhor Jesus, Pai, que nós possamos ter a sensibilidade de ouvir o Espírito, de sentir mais amado a tua presença, que o Senhor possa nos dar o discernimento, o entendimento e a compreensão da tua vontade, Senhor, em nome do Senhor Jesus, que adiamos a tua palavra, Senhor, a tua presença seja sentida, e que nós iremos compreender para chamar de acordo com o entendimento do teu Espírito, Senhor, em nome do Senhor Jesus, de Natalé, Pai. Reveste a tua igreja, Senhor, abençoa o Todo-Poderoso no culto dessa noite, abençoa tudo o que for feito, Senhor, abençoa os louvores, os levitos, Senhor, em nome do Senhor Jesus, tudo o que que for realizado, Senhor, poder conviver a ser nos ligados, e a presença do Senhor Espírito Santo, Senhor, seja sentida por todos, em nome do Senhor Jesus, abençoa o todo essa noite, abençoa o Todo-Poderoso nos irmãos, abençoa o Senhor Jesus, guarda, protege, caro deles, abençoa o Todo-Poderoso nos irmãos que estão correndo, abençoa Jesus, tornando a consciência, cercando eles, e que nada de mal lhes acontece, que ele chega na tua casa e consiga a dor em paz, Senhor, em nome do Senhor Jesus, e se alguém induza, que teu Espírito não se incomode, deixe-te com medo, Senhor, e que ele não deixe de vir à tua casa, Senhor, e que em nome do Senhor Jesus, a palavra aqui lançada, o louvor aqui lançado, a mensagem aqui lançada, Senhor, a retocar os corações, e que nós possamos sair daqui, renovados, revestidos, capacitados, Senhor, ungidos por dia, como que o Senhor Jesus, que nada é, Senhor, ao nome do Senhor Jesus, que nós possamos estar na tua casa, cada dia, Senhor, para o mundo buscar mais de ti, para assim que Deus pode poder, com as petições que nós desejamos nos nossos corações, mas que a maior pena seja a tua presença, seja o meu contínuo, seja o meu amor, a tua graça, constantemente em nossas vidas, Senhor, que em nome do Senhor Jesus, Pai, a pessoa poderosamente deste local, Senhor, e que em nome do Senhor Jesus, conforme o Senhor já tem prometido, conforme o Senhor já tem dado pessoas para repetir a promessa, Senhor, que o Senhor faça deste local, de um ponto de partida, para uma grande escolha assim, neste país, Senhor, que em nome do Senhor Jesus, e que cada irmão, cada irmã, cada criança que tem estado aqui, que tem ouvido a tua palavra, tem sido capacitada por isso, Senhor, seja um instrumento em tuas mãos, seja um soldado do teu teclado, revestido pelo teu santo estudo, Senhor, e que muitas vidas vão ser chegadas aqui, Senhor, em nome do Senhor Jesus, que milagres, que sinais, que maravilhas, Senhor, que eu ser manifestos aqui, que o meu nome seja exaltado, glorificado, Senhor, nós temos clamado, vai chamar de todas as orações, de tempo todo, pelos teus rostos, para que os teus rostos sejam derrubados nessa igreja, Senhor, quer dizer, que ela seja conhecida, você cheia de todos os outros espelhos, de todos os seus rostos, que haja transformação, que haja divavência, que haja de um pouco de capacitação para cada irmão que tem estado aqui, Senhor, em nome dos seus rostos, e que tem nome dos seus rostos, para gerar, muitas pessoas vêm-se a chegar a ti, através do testemunho de nossas vidas, através da tua obra, Senhor, que é realizada em nossas vidas, em nome do Senhor Jesus, para gerar, é que nós formamos as mudanças necessárias, Senhor, a libertação necessária, a transformação necessária, e a glorificação do teu mundo, através de tudo o que tem sido feito em nossas vidas, em nossas famílias, neste local, para gerar, no nome do Senhor Jesus, a pessoa poderosa, e derrama o Deus poderoso, da tua autoridade, sobre os líderes, sobre os obreiros, sobre os irmãos, sobre as crianças, sobre todos, mas já uma fé ensada na cura casa, Senhor, no nome do Senhor Jesus, independente, Senhor, daqueles que estão fiéis, ali, cumprindo, todos, daqueles que estão vindo, só para vir e cumprir, mas com força do Espírito próprio em todos, e daqueles que estão fiéis, com força do Tua Palavra, se fortaleçam e cumprem mais e mais, e que aqueles que estão aprisionados, vão parecer, só para comparecerem, que o Senhor possa mudar esses corações, e que eles venham se enfrentar, e que eles vão se entregar, que o Espírito e verdade, Senhor, em nome do Senhor Jesus a Ti, que eles possam, com a palavra, te servir, com vantagem, desejos, de cada dia servir mais, em nome do Senhor Jesus, mas amado, é que nós glorificamos o teu nome santo, maravilhoso, bendito e exaltado, Senhor, é que nós te bem-vizemos, ou te pedimos, lá conosco, Senhor, a toda estrada, a toda hora, em todas as situações, e que em nome do Senhor Jesus, nós possamos gravar, gravar-se nos nossos corações, tudo o que tem sido pregado, tudo o que tem sido falado, todas as experiências maravilhosas que nós temos tido contigo, Senhor, de nome do Senhor Jesus, de nome do Senhor Jesus, que nós possamos gravar a Tua Palavra, a Tua mensagem, a Tua Palavra, em nossos corações, Senhor, e que esse sentimento maravilhoso, eu venho de estar diariamente, em nome do Senhor Jesus, Pai, é que nós, como igreja do Cristo Jesus, ressuscitado, Senhor, glorificamos o teu nome, te agradecemos pela oportunidade de poder te louvar, te glorificar e agradecer, e te pedimos, Senhor, muitos, muitos, cada dia mais, para que o que seja exaltado pelo que está levando, muito obrigado ao seu juízo profundo, meu caso não sou muito obrigado, que seja bem-lhe a glória, amém, e graças a Deus, que o que seja o seu nome, a gente sai, e a glória, a glória e fé, que o nome, a senhora. Agradeço a oportunidade, que a esperança possa falar mais para os irmãos em nome do seu Jesus, eu passo por amor. Amém, Senhor Jesus. 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 Amém, Senhor. Amém, Senhor Jesus. 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 Amém, Senhor. Amém, Senhor Jesus. Amém, Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém, Senhor Jesus. 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 Amém, Senhor Jesus.